Vou me jogar, hein? Vou batizar a casa, hein? Sem confusão, hein? Sou batizei... Eu tô presa! Do nada, Beyoncé do Brasil! Vou entrar na casa, hein? Entrei! Gente! Que sucesso! Olha o teto! Eu sou uma estrela da casa. Gente, quero ver todos os cômodos, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo esse quarto, tô vendo de perto, gente. O quarto não tem tema, né? O quarto não tem tema, hein? É só música! Já perguntei aqui ao menino se ele não quer fazer um vídeo, eu vou tomar no banho. Ó! Gente, sucesso, hein? Vem tomar banho comigo! Vem tomar banho comigo! Vem tomar banho comigo! Vem tomar banho comigo! Lá em cima é o quê? O guarda do líder? Tá fechado. Tá fechado, não funciona. Meu Deus! Que quarto é esse? Eu gostei mais desse! Gente, olha isso! Que incrível! Estrelas da Casa. O novo reality da Globo, meu amor. Olha, é um reality onde as pessoas vão ficar confinadas que nem um BBB, meu amor. Gente, eu tô nervosa! Dia 13, estreia o Estrela da Casa. É reality show mais show do que nunca.